O Brasil gerou mais de 260 mil empregos com carteira assinada em fevereiro. É mais do que o dobro do número de postos de trabalho criados no mesmo mês do ano passado. Os números são do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. No mês passado, o mercado de trabalho gerou um saldo positivo de quase 261 mil postos, o que representa um aumento de cerca de 111% em relação a fevereiro do ano passado. Também foi a maior geração de empregos para meses de fevereiro desde 2011. Os destaques foram os setores de serviços, com geração de mais de 143 mil postos, seguido pela indústria da transformação, com quase 52 mil vagas, e a construção civil, com 25 mil novos empregos com carteira assinada. Em termos de regiões, os recordes ocorreram no sul e no nordeste do país. Já quando considerados os estados, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul lideraram o ranking. Somados janeiro e fevereiro, o acumulado do ano registra saldo positivo de 291 mil novas vagas no mercado de trabalho brasileiro.